Camisinha é um inferno, né, mano? Eu acho, cara. Nossa. Eu operei o saco pra não ter que usar camisinha nunca mais. E quando você desenrola ao contrário, o pau fica parecendo um sequestrador. Ele fica... Chicado, assim. Aí você tem que trocar ela, aí você já tem que abrir ela com os dedos pra encaixar no teu pau. Caralho, mano. É maneiro que tem aquela pontinha, assim. Porque se tu não tirar o ar, aí fica parecido. É o Zé Gotinha, fica chicado pra caralho. Puta, que bagulho ruim, né, mano? É horrível. Que negócio ruim, mano. É horrível. É horrível. Pra que ela foi feita, até é interessante, né? Mas não é bom. É. Porra, tem camisinha que brilha no escuro hoje em dia, né? É que essas paradas sexuais é legal demais, mano. Eu sou fã desses bagulhos sexuais. O quê? Tipo umas bolinhas que estouram? O ovinho é legal demais. O ovinho? Nunca vou o ovinho? Ah, o ovinho. Eu vou te dar um ovinho. Um ovinho de bater punheta? É. Ah, não, tô ligado. Ah, isso aí você... O ovinho parece uma garganta, é gostoso demais, cara. O ovinho é gostoso demais. Parece uma epiglote, é? É, porque o sexo é uma coisa pervertida mesmo. Não tem o que fazer sexo sem perversão, cara. É isso, tem umas paradas loucas mesmo. Tem mesmo. Ué, vai fazer o quê? É o que a gente fala, tem gente que transa com objetos. Cuidado com o que você vai falar. Com objetos, objetos, objetos. É isso. Hoje eu postei um vídeo falando disso, que eu comi a boia de braço quando era pequeno. Boia de braço? É. Enchi a boia de braço, ela ficava cheinha. Caralho. E eu, tchum, 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 na boia de braço, mano. Caralho. Não, já vi vagabundo comendo esponja de pia. Esponja de pia. Esponja de pia. Que o outro é só para a galera muito rude. Igual a da Claudio Hanna. Não, que meteu a rola no sabugão verde. É foda, mano. É pior que quando amanhã passa o dente na cabeça do Paulo. Ah, tá gostoso? Melhor que só uma punheta com ralador de queijo, né, mano? Céu, que sexo é perversão, mano. A camisinha de sabor tem umas bagulhinhas muito doidas, né, mano? Caralho, tu é uma máquina de falar merda, cara. Gostei, adorei. É legal demais, mano. Por que que a pessoa não tem que falar? Não, tem que ser muito quinta a sério. Eu amo ser quinta a sério, cara. Eu também, eu também, eu também. É que vagabundo me critica por eu ser quinta a sério. Não, por quê? Mas eu não tô nem aí. É isso, é isso. Eu acho muito também. Você tem tiktok? Vocês não acham que o homem hoje, ele tá muito infantil? Mas sempre foi. Mas sempre foi, cara. O homem é um ser muito simples. Por exemplo, ó. A gente, eu acho, como é que eu me enxergo? Eu sou um cara que sempre gostou das mesmas coisas e, no máximo, eu fui adicionando coisas novas. Por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco. Eu tinha seis anos quando eu vi essa porra. Eu fui completar essa coleção aqui outro dia, tá ligado? Então, assim, eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco. Caralho, Androma. Eu gosto de videogame. Eu gosto de metal. Então, assim, eu gosto das coisas e eu vou gostar dessas coisas pra todos sempre. É fácil. As mesmas de quando era... Eu também acho. Tudo que eu era moleque... O homem é infantil vinheteiro. Desde a época do Frank. Do Frank. O que é Frank? Aquele que comeu teu cu no tanque. Ele é amigo da Michelle, né? Que Michelle? Meu saco cheio de pele. É isso, mano. A gente tem que ser aqui... O que eu nunca entendi é da Verônica. Minha piroca eletrônica. Caralho. Esse eu nunca entendi. Não, é demais, mano. Eu acho esse tipo de coisa muito engraçado. Porra, tem um barulho, moleque, tem que ver. Essas pegadinhas, elas tinham um distrito que nem essas que você falou aí. Eu não conhecia nenhuma. Devia ser dos bairros de vocês. Não, cara, tu não tá entendendo. Na minha região, era a Dunha, a Mário e... Mas a do Dunha, quem criou foi o Alex. Loxa. Loxa, lembro, lembro. É, mas a do Dunha, quem criou foi o Alex. Aquele que colou teu cu do Nex. É aquele jeito. Hoje lá, eu tava treinando hoje lá, jogando. Aí acabou, tava indo embora. Aí os caras falaram, falou o rapaziada, o rapaziada distante. Falou o rapaziada, o cara falou o Marcio, peraí. E falou enrolada. E eu falei, por que que você falou isso? Cara, eu achei maravilhoso. Eu até sentei para rir. Isso é muito bom, cara. Isso é demais. Tu não tá entendendo. Hoje, quando eu cheguei... Isso é muito bom. Na verdade, eu tô por aqui desde, devia ser, umas 3, 2 e 40, não sei o que, 3 horas da tarde, que eu tava ali na outra casa. Moleque, quando eu tava chegando, eu abri a porta e dei um chute na porra da escada, que doeu bem aqui, ó. Manjarrô! Tu tá rindo de quento manjou também, porra! Tu tá rindo de quento manjou também, porra! Eu tô rindo. Ô, meu querido, você conhece o... Tu tá rindo de quento manjou também! Você conhece o Márcio? Não. Você conhece o Márcio? E Márcio? Aquele que te comeu atrás do armário. Mas não era Mário? Esse também, porra! Já são nós, hein? Já são nós! Caralho, pior que essa de botar os outros pra manjar a rola aqui, eu tenho que esperar dar um... Eu tenho um cooldown. Por exemplo, o Jean, por exemplo, eu não consigo mais pegar. Quando eu começo a contar uma história assim mais elaborada, ele já começa a olhar assim... E o caralho... Eu queria que a gente fosse só isso a vida inteira, mas não dá, porque nós casou, né? Não dá pra eu chegar na minha mulher e falar, olha aqui no meu pau! É médica! Ela vai falar, cara, por que você faz isso? Mas eu não gostava disso aí, que às vezes os caras focavam numa pessoa só e ficava fazendo uma bateria dessas perguntas e o cara não conseguia se desvencilhar do bullying. É, isso é ruim. É covardia. Covardia, covardia. Era o meu caso, não? Eu era esse cara. Você? Eu era esse cara. Que ficava todo mundo fazendo essas perguntas e eu ficava caindo. E não é desagradável? É muito desagradável. E vocês continuam... Eu não era mulher que tinha umas muito fodas. Isso é muito ruim. Era do... Tudo que eu falar, tu fala gado. Tá ligado? Nossa! Ah, essa é boa. O que que é? Essa é boa. Tudo que eu falar, tu fala gado. Por exemplo, maçã. Aí tu vai falar maçã, gado. Maçã, gado. É. Tudo que eu falar, tu fala gado. Então vai lá. Hidromel. Hidromel, gado. Mulher. Mulher, gado. Toca. 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 Toca, gado. Ah! Cagando! Falei toca. Não é isso, né? Falei toca. Falei toca. Eu não falei toca. Eu falei toca. Eu te apresento, meu amigo. Lembra dela? Ah, essa aí, meu Deus do céu. Lembra dela? Te apresento, meu amigo. Essa eu não sei como é que é. Até aproveitar, aproveitar que eu fiz isso no palco. E aí foi uma das filas de piada mais visualizadas que tem. Que eu cheguei pro Afonso e falei assim, te apresento, meu amigo. De onde que ele veio? Ele veio do sul. Tem quem ele merece. Aí era fácil. Fácil. Só que eu enferrujado, era só falar, come aí teu cu. Era só fazer isso. E eu falei, come aí meu cu. Cara, eu errei. Errei. E por causa dessa piada, nós vamos pro terceiro especial. Terceiro não, pro quarto especial. Só que agora eu te apresento, minha amiga. A gente grava dia 13 agora. Grava dia 13. Era, eu te apresento, meu amigo. De onde que ele vem? De trás do morro? O que que ele merece? A pica dos ombros? Tudo. Tinha tudo. E do inglês, né? Qual é o inglês? Tinha o... Ah, esse é famoso. Tinha o do... Fistbol Cat, esse aí. Fistbol Cat era o dinheiro. Tinha esse, tinha o... Pera aí. Eu vou lembrar desse aí do Nescau. Alguma coisa do Nescau. O que que ele merece? Tomar geral? Ah, é. Tomava um cacete. É. Tomava um cacete. O que que vai no leite? Nesse que é o que ele merece geral. E pá, tomava um puta num cacete. A gente quando pegava... Quando a gente pegava... Isso é muito quinta série, porque é literalmente quinta série. A gente pegava... Por exemplo, tinha uma excursão da escola. Aí ia vagabundo cantando no ônibus. É, chora bananeira, bananeira, chora. Chora bananeira, meu amor, não vai embora. Aí alguém tinha que continuar. Aí eu tava, sei lá... Não sei como é que pode, não sei como é que pude Comer capo de vidro e cagar bola de gude. Aí chora bananeira. Aí a galera assim cantando. E alguém sempre pegava uma e falava uma rica de estudo. Era de, ó... O Bacé é meu amigo, o Bacé é meu colega. Eu vou fazer com ele o que o cavalo fez com ele. Nossa, isso é muito antigo, cara. Que loucura, isso é muito antigo, mano. Quinta série, quinta série máximo. Isso é muito quinta série, né? Eu sei. Isso e piadinha, tipo piada ruim. Isso, nossa, eu adorei. Isso é o que me tira do sério. Piada que me faz rir. Piada ruim. Que tipo de piada ruim? Piada ruim, piada curtinha. Tipo, vai com os casos, piada curtinha. Tipo, é... Você que é músico, vai. Tipo, do, ré, fa, sol, la... Do, ré, fa, sol, la, si. Do, ré, fa, sol, la, si. Como que é o nome do filme? Esqueceram de mim. Não tem mim. Pô, o mais músico aqui no interior. Do, ré, fa, sol, la, si. Qual que é o nome do filme? Esqueceram do mi. Ah! Nossa. Você falou que era piada ruim, né? É ruim. É uma piada difícil de entender. Eu acho muito engraçado. Piada difícil de entender é muito ruim. Não, eu adoro essas piadas curtinha ruim, mano. Eu gosto. O patati patatá, o cara que faz patati patatá, é brilhante. Isso ele é brilhante. Pô, em piada ruim? É, mas ele tem uma sequência enorme. Ele é um fenômeno de... Tinha umas que eu lembro que era... Por que que a empregada, a faxineira lá, não luta jiu-jitsu? Sei lá, por quê? Porque ela já luta capoeira. O Hulk caiu de peito numa chapa fervendo. Qual o nome do filme? Não sei. Tomates verdes fritos. Caralho. Você precisa ser velho pra saber. O índio da tribo foi acusado de roubar um chinelo. O índio da tribo foi acusado de roubar um chinelo. Aí o cacique pegou, deu dois tapar na cara dele e falou Confessa, confessa. Qual o nome do filme? Sei lá. Eu roubou. Ai, cara. Eu? Eu roubou. Não gosto desses piadinhos, né? Não gosta? Eu acho incrível. Eu tenho uma boa que eu achei maravilhoso, porque a avó do menino estava incomodada com o barulho que ele estava fazendo no quarto. Ela subiu lá e falou, meu neto, que você está jogando tudo pela janela. Eu amo essas piadas. É isso, mano. Eu amo a cara desse porra. Eu não acho graça nenhuma. E dá pra ouvir no máximo duas, tá? Não, tem um monte. Vocês contaram a cega. Eu ficaria aqui uma hora. Eu ficaria aqui uma hora. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Isso é muito o que está sério. Você está aportando a vibe, cara. Cara, não. É a última, é a última. Tem mais aí, tem mais aí. Não, não, não. Eu tenho um monte. Vai. O menino chega em casa e fala assim, caralho, mãe. É na escola, falam que eu sou distraído. No futebol, falam que eu sou distraído. Na rua, eu sou distraído. Mãe, você acha mesmo que eu sou distraído? Ela fala, sua mãe mora naquela casa. A cara do minheteiro. Tem várias dessas piadas. Elas não podem mais ser contadas. Não, não. Pô, tem uma. Eu vou contar para mostrar que não pode mais contar essa daí. Que era do cara que achava a lâmpada mágica. Lembra que ele tinha a mão assim? Conta aí. Eu acho que eu lembro. O cara achava a lâmpada mágica. Ele tinha a mão assim, né? Aí ele se pegava a lâmpada assim. Aí o Jânio, você tem direito a três desejos. Ele falava, ah, tá vendo? Eu quero que uma mão fique igual a outra. Ao contrário. Essa é o mongolói de B&M, né? Essa não pode mais contar, mano. É verdade. Essa não pode mais. E tem uma da família de... Essa é engraçadinha. Essa eu gostei. É a família de... Como é que é, cara? A família de leproso. Chegou um moleque para a mãe e falou assim. Meu Deus do céu. Mãe, qual que é o almoço hoje? Aí ela, carne moída, meu filho. Caralho. É, eu lembro de fazer assim. É, eu lembro dessa aí. Pô, tinha o paro ímpar de leproso, lembra? Era par. Um, dois, três, quatro, cinco. Essas piadas não podem mais ser feitas hoje em dia. O que aconteceu com as piadas de leproso? Eu nunca conheci uma pessoa com lepra. Sim, ela dissolveu. Brincadeira, gente. É brincadeira, é brincadeira. Brincadeira. Eu queria conhecer alguém com lepra. Esse é o tipo de abertura que não pode mais. É que nem assim, lepra. É ranceníase. É ranceníase, não fala lepra. É ranceníase. É ranceníase. Jogo de vôlei de leproso. O juiz apitou mão na rede. O cara lá no Flamengo falou, é a minha. Tinha isso, cara. Não, era mais de mil. Tinha muitas vezes. E hoje, você não pode mais fazer isso. As pessoas te cancelam, você faz isso. A gente tá fazendo aqui pra mostrar como a gente é coisa. Você conheceu algum leproso? Eu nunca conhecia um leproso. Se tiver algum leproso assistindo aí, por favor, manda um salve aí. Porque eu nunca vi, eu queria ver. Mas é que hoje, assim, é uma doença que a gente já sabe lidar com ela. Então, não tem mais. Hoje pode piada de bêbado? Pode piada de bêbado? Eu acho que pode. Ninguém reclama. Nenhum bêbado processa alguém. Eu vou abrir um processo com esse cara. Você não abre. Entendi. Mas, ó, tipo, não pode mais. Homem, mulher, gordo. Gordo também, não? Gordo não pode mais falar de um gordo, mano. Eu tô com um problemão aí, viu? De processinho. Porque eu falei que gordo faz barulho do nada. Sabe esses gordos que fazem barulho do nada? Que você fala, tudo bem? Faz tudo? E uma galera tenta cancelar, cara. Mas a de gordo não faz sentido nenhum. Então eu não sou gordo suficiente, né? Eu acho. Não, a galera tenta cancelar, mano. Hoje tudo é motivo. Então, esse tipo de piada é o tipo de piada que a gente vai ver com o tempo. Que daqui a pouco só vai ter uma coisinha leve. Boba ou coisa sem graça. E aí, a galera que curte esse tipo de humor um pouco mais pesado vai ter que trabalhar muito pra ter um público que compre a vida, esse estilo de comédia. Também acho. Pra ir no teatro assistir ele pra ele ganhar dinheiro. Porque esse cara que faz esse tipo de piada não vai mais pra TV. Esse cara não vai mais... Não vai ter um patrocinador. Não vai ter nada. Ele vai ter que viver do público que gosta esse tipo de piada. Vai ser obrigado a dar um golpe na barriga, na mulher, né? Vai ser obrigado a procurar médicas com o Porsche. Com o Jaguar, né? Quem tem Porsche é a sogra, né? Mas daqui a 30 anos esse Porsche vem pra mim, né? Eu entendi. 30 anos. Eu tô investindo na planta, né? Eu entendi. Pra continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o PodCortes depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí. Renews Underline Oliveira 1995 arroba outlook.com Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigado por você ver esse vídeo até o final e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho